Oi pessoal, Anderson Fernandes da Tactos, eu na verdade não estou na Tactos, agora estou na minha casa, mas eu estou tirando aqui um minutinho para gravar um vídeo para você, para te dar um alerta sobre essa questão do símbolo internacional. Hoje foi o primeiro dia útil que nós tivemos de 2017 e nós já vimos no mês de dezembro com a equipe já voltada para validar as questões relacionadas com o enquadramento dos nossos clientes, sendo que a maioria dos nossos clientes são enquadrados no símbolo internacional. E por conta dessa questão do ADE, que foi justamente aquele comunicado de débitos com a possível exclusão das empresas devedoras, com a questão do parcelamento em 120 meses, enfim, são várias coisas que nós tivemos aí no final de 2016 que vão refletir agora nas ações de 2017, como a possibilidade de uma empresa manter-se ou não no símbolo internacional. E qual é a primeira impressão que nós tivemos nesse primeiro dia útil, aonde já se tem a inclusão ou não das empresas que fizeram ali os procedimentos em dezembro? É que o sistema da receita parece que está meio confuso, né? Tivemos casos aonde foi feito o recolhimento e tendo sido feito o recolhimento dos débitos que apareciam no ADE, no ADE, automaticamente você não teria mais esses débitos como sendo impeditivos e a empresa foi desenquadrada e aí nós estamos agora fazendo os procedimentos aplicáveis em empresas que tinham o ADE e que não fizeram recolhimento e que não tiveram comunicação efetiva de desenquadramento agora a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, ou seja, o sistema parece ser meio confuso, né? Agora, qual é a realidade para você que é empresário e que está preocupado com esse assunto? É que você precisa ter o acompanhamento de um profissional e quando você vai, por exemplo, para uma plataforma onde você não tem o contato com esse profissional, como nós prestamos esse contato, nós prestamos esse assessoramento para o nosso cliente. Nosso cuidado é tão grande que nós levantamos todos os débitos de todos os casos que tinham problemas antes, levantamos novamente hoje, no 1º dia útil, de todos os clientes para saber se não vai ter nenhum problema, para não ter nenhum tipo de surpresa. E, lógico, que esses casos que teve essa discrepância, nós temos tempo para poder corrigir isso aí antes do final de janeiro, que seria o prazo final de enquadramento para 2017. Agora, eu fico pensando, por exemplo, para você que não consegue ter esse contato, que tem que lidar com uma plataforma, que não sabe quem está por trás da plataforma e que, de fato, se alguém, de fato, está olhando para o seu caso. Então, uma previsão que eu faço hoje no mercado contábil é que muitos, centenas, ou talvez milhares de clientes que estão nessas situações, no mercado, que estão sendo atendidos dessa forma, de forma impessoal com uma plataforma, eles vão ter problemas ao serem desenquadrados, ao perderem ali o enquadramento do Simples Nacional. E aí vai ficar tarde demais, porque não vai dar tempo de você fazer absolutamente nada. Então, é importantíssimo que você tenha um contato direto com um profissional habilitado para poder resolver o seu problema, para poder atender a sua necessidade com tempo hábil para resolver esse problema antes do final de janeiro de 2017. Então, esse aqui é um vídeo de esclarecimento e dando para o mercado a nossa opinião, o nosso parecer do que nós estamos vendo aqui em relação ao que vai acontecer no Simples Nacional, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você achar que é importante, quiser deixar algum comentário, qualquer coisa, aqui embaixo do vídeo, isso vai ajudar o crescimento do nosso canal. Muito obrigado, muito sucesso para você!